Mas olha aqui a diferença do meu, esse daqui é panorâmico e a cortina, essa cortina de dentro é elétrica. Fala meus amigos, hoje eu vou falar de um carro aqui no nosso quadro aqui, prós e contras, que eu nunca recomendei esse carro para vocês, principalmente para quem é do Rio de Janeiro, tá bom gente? E eu já vou falar o motivo daqui a pouco, só que agora mudou, eu vou mostrar para vocês agora. E agora a gente está falando desse carro aqui, a Tracker gente, olha que carro bacana, essa daqui é uma Premier, então é a top de linha, eu vou mostrar para vocês ali por dentro também, o carro é fantástico, azulzão e bonito, tem muita coisa bacana desse carro, também tem algumas coisas ruins que eu vou falar para vocês, que o dono vai falar para vocês na verdade, porque é daquele jeito, eu vou chamar o dono para falar a verdade do carro e falar os prós e os contras desse carro. Então vamos para o que interessa pessoal, essa Tracker aqui é a mais completa que tem, você vê que ela tem aqui, farol de LED, DRL, aqui não é o LED, aqui nesse carro, nesse modelo por ser o top, é a seta. A do LT, se eu não me engano, aqui é o LED, esse carro não, ele tem um LED aqui nos faróis, mas é top demais, o aro 17, a outra é aro 16, isso aqui com diamantado, está vendo? Mas aqui também tem uma coisa que não é muito legal, aqui atrás, o carro desse porte, está vendo aí? Freio a tambor, então é uma coisa que eu acho que não é muito bacana. Em contrapartida, gente, eu vou mostrar aqui primeiro por fora, olha aqui, esses apliques aqui, cromado, coisa que só esse modelo tem, e isso aqui é legal, olha os sensores de estacionamento, aqui embaixo também, vocês vão ver, aqui embaixo, aqui, traseiro, então ele se estaciona sozinho, ele entra na vaga ali, aquele auxílio de estacionamento, esse carro aqui tem. Aí pessoal, está aqui o motorzão, 1.2, 133 cavalos aproximadamente, e 21 de torque, 21.4 no máximo do torque dele, isso tudo no etanol. Aqui, gente, olha o GNV aqui, aqui tu vê que tem quatro bicos, mas tem um sobrando, olha a instalação do GNV, desse carro, tudo perfeito, por quê? Se você quiser levar o seu kit para um carro de quatro cilindros, você vai colocar aí perfeitamente, então ele fica parado, top demais, né gente? Agora vamos lá para trás, vamos para a mala. Ó, vamos lá pessoal, agora vocês vão entender, olha isso daqui ó gente, carro no GNV, GNV colocado, aqui embaixo ó, dois cilindros de 7,5, 15 metros, no local do estepe, então não corta nada embaixo gente, sem cortar nada, está aí ó, cilindro aí, e ele não perde a mala. A mala fica um pouco mais suspensa, mas você vê que se você tirar a tampa aqui, não perde nada. E por que que ele fez isso daqui? Ele tem um filho especial, o Léo, e aí ele precisava da mala para botar a cadeira de roda para o filhinho dele. Então, essa foi a solução, e a outra coisa é o seguinte, vamos lá, voltando, por que que eu não indicava esse carro? Porque ninguém, ou pouquíssimas pessoas, acertavam o ponto desse carro aqui no gás, então tinha uma dificuldade enorme de acertar esse carro no gás. Então, parceiro do canal, o Bruno da 2001, já consegue acertar esse carro, fica arredondinho, o proprietário vai falar, não só esse, 1.0, o Onix Plus, que muita gente bate cabeça aí, não coloca o GNV ou fica uma porcaria, ou se você colocou o GNV no Onix Plus em algum lugar e não acertou, cola no Bruno da 2001, GNV 2001, que ele vai acertar o seu carro. Tem o contato aí, tudo na descrição, tá bom gente? Por isso que agora eu indico esse carro sim, porque quem é do Rio de Janeiro, rodar na gasolina é diferente, esse carro é muito econômico, mas rodar no Rio de Janeiro na gasolina não dá, porque a gente tinha uma gasolina aqui muito cara, e um desconto no IPVA absurdo, que nós temos aqui no Rio, que muitos estados não têm. Então, para a gente aqui sim, vale a pena o GNV. Ó pessoal, vamos entrar aqui, mostrar aqui um pouquinho por dentro para vocês desse carro. Tudo que está aqui, gente, é original, tá? Você vê que ele vem um banco de couro, um MyLink, MyLink aqui se não me engano, acho que todos vêm, tá? Mas aqui ó, o ar digital, isso aqui dele, tá vendo? Isso aqui é plástico duro, tá gente? Mesmo sendo top, mas aqui é tipo uma imitação, um plástico com couro, também tem aqui nas laterais. Esse carro aqui também tem teto, mas olha aqui a diferença do meu, ó. Esse daqui é panorâmico, e a cortina, essa cortina de dentro, é elétrica, né? A minha você tem que ir lá e meter o mãozão. Mas o carro é fantástico, gente. Esse carro tem um motor aqui 1.2, tá? Turbo, três cilindros, e tem algumas que tem 1.0 turbo também. Vou mostrar ali atrás para vocês. Pessoal, vamos lá, a parte traseira aqui do carro, vou mostrar para vocês. Olha isso, pessoal. Olha aqui o espaço que o carro tem, ó. Vamos cuidar para frente, tá gente? Mas aqui ó, regulado para mim. E aí ó, olha esse teto aqui, gente. Ai, ai, ai. Bonito demais, né? Fala a verdade. Prontinho, meus amigos, estou com o meu amigo Léo aqui. Beleza, Léo? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Beleza, proprietário desse carro aqui é ele que vai falar a verdade. Fala a verdade, Léo. Beleza? E eu até, agora vou começar aqui a andar no carro, gente. Eu queria até te perguntar, Léo, o seguinte, para passar para o pessoal, né? O consumo desse carro aqui na gasolina, na cidade mais ou menos e na estrada e depois você fala também do GNV, quanto que ele está consumindo no GNV, mais ou menos, se você já tem também essa métrica. Tem, tem. Eu medi, com certeza. Assim que eu comprei esse veículo, eu na gasolina, eu já fiz algumas viagens, então na estrada ele chega a fazer de 15 a 16 quilômetros com um litro. Na gasolina? Na gasolina. Top. E no trânsito, assim, não sendo muito intenso, né? Por exemplo, eu que moro em Niterói e vou visitar muito meu filho no Rio de Janeiro, o trânsito, assim, mesmo em hora do rush, ele chega a fazer de 10 a 12 quilômetros com um litro na gasolina. No etanol eu nunca cheguei a fazer a métrica, não. Não vale a pena que nosso etanol aqui é caro. É, exatamente, evapora muito. E aí, mas ele tem um bom torque, ele anda bem, entendeu? Posso pisar? Pode, fica à vontade. Não meteu o pé. Caraca, olha a diferença. Você sente mesmo em baixa... Pra um motor 1.2. Ao freio. Você tinha me falado do freio. Exato. Daqui a pouco a gente vai falar dessa parte do freio, gente. Isso que ele me falou, tá bom, gente? Eu senti aqui agora. Mas e no gás, né? E no gás, depois que foi instalado o GNV, ele já também fiz essas duas medições. Eu fiz viajando, fiz uma viagem, sabe, longa e depois fiz no trânsito. Então, na estrada, na rodovia, estrada, viajando, ele chegou a fazer 15.5 metros cúbicos, né, por quilômetro. E no trânsito, e no trânsito, ele chegou a fazer uns 12, 13 metros cúbicos por quilômetro. É isso. Ou seja, a autonomia dele com cilindro chegou a uns 200 quilômetros. E eu tenho um cilindro de 15 litros. 2,7 e meio. 2,7 e meio. Totalizando 15 litros, ele chega a ter uma autonomia de 200 quilômetros. É, esse carro com economia... Esse carro, eu tava vendo sobre ele, ele é o SUV mais econômico. É, o tamanho do porte desse carro, né, de todos os outros. É, por isso que eu adquiri esse veículo, porque é o meu ponto de vista, depois que eu fiz todos os estudos, eu vi que ele era o melhor custo-benefício. E uma pergunta também, no GNV, como é que ele tá funcionando? Que esse carro teve problema de GNV, muita gente não conseguia, até tava falando desse vídeo. É, fiz muitos estudos, depois que eu vi os vídeos do Bruno, né, do GNV 2001, e aí eu vi, assim, uma certa confiabilidade, porque ele provou, através de uma outra tracker, até mesmo por uma instalação personalizada, que foi o cilindro, né, escondido, pra não perder a mala. Que é como tá o seu. Que é como está o meu. E era a mesma situação, cadeiras de rodas também, então isso pra mim era essencial, era primordial eu ter a mala. E, assim, eu não tive problema nenhum até agora, porque é um kit, né, de quinta geração, é um motor indireto, é uma injeção indireta, entendeu? Não precisa do sexto, por mais que ele seja turbo. Não, não precisa. E, assim, problema zero, sabe? Pergunta, ele trabalha na gasolina também, com esse kit, ou só o GNV? Eu tive que escolher. Eles pediram, mas eles falaram que esse veículo aqui, ele funciona melhor no GNV com a gasolina. Não, a questão não é isso. Por exemplo, você tá andando, por exemplo, o Corolla Novo, ele é, o Corolla Novo a combustão, ele é obrigatoriamente, mesmo no quinta, enviar a gasolina, trabalhando junto. Ah, não, esse não. Não, não, esse não. Não trabalha junto com a gasolina. Não trabalha junto. 100% GNV. 100% GNV. Isso aí, eu já fiz, inclusive, eu tirei essa dúvida com o consultor técnico, que foi o Eduardo. Também tirei pessoalmente com o Bruno e eles me confirmaram que não, que esse veículo aqui, ele não usa a gasolina junto com o GNV. E depois eu pude comprovar isso também no dia a dia. Porque eu vejo que o tanque, o combustível, ele não desce nada. Ele não desce nada, ele continua. Ai, que legal. Salve em consideração no auto-stop, porque esse veículo tem sistema de quando ele para, ele desliga sozinho. Então ele volta na gasolina, mas em 5 segundos ele já entra pro gás. É, porque o motor tá quente, né? Exatamente. Então é muito rápido. E assim, Léo, agora vamos lá pro que interessa. Pontos positivos do carro que você acha? Eu vou te falar, pelo pouco que eu tô andando aqui, é um carro macio. Sim. É um carro bacana, silencioso. Não é um carro que a gente tem, pelo menos na minha, eu tive um Spin, que sacudia tudo, balançava tudo, né? Barulho de plástico interno e eu não percebi nesse carro aqui. É. É um carro assim, um nível bem bacana, bem acertado. Exato. Eu, assim, em termos de acústica também, eu acho muito bom, eu acho bacana. Esse teto aqui é sacanagem. O teto, foi um dos primórdios que eu quis comprar esse carro, foi também fazendo meu filho, porque ele gosta também de ver a paisagem, essas coisas, então, e dá uma claridade, principalmente à noite. À noite dá aquela impressão de que tá tudo clarinho, tá mais clean e tal. E assim, é diferenciado, né? Um teto solar, independente de ser panorâmico ou não, ele deixa o carro um pouco mais diferenciado. Agora, eu vejo, assim, em termos de pontos positivos, o consumo é muito bom, tá? Mesmo quando eu não tinha um GNV, ele não era um carro beberrão, mesmo ele sendo grande, pesado, mas ele é bem econômico devido ao motor e à tecnologia. Até rapidamente aqui, voltando aqui ao assunto, por exemplo, a gente no Rio tem um desconto do IPVA. Correto. Quanto que é o IPVA desse carro aqui cheio sem o GNV? O IPVA desse carro, a última vez eu peguei R$ 5.600, cheio. Cheio, R$ 5.600. R$ 5.600. Aí agora com o GNV deve cair. Praticamente em um ano se paga. É um investimento, o retorno do investimento se paga em um ano, tá? Então assim, pontos positivos é isso. Por ele ser alto, tá? Fica muito mais fácil até para as pessoas idosas poderem entrar e etc. Então é bem tranquilo. O torque, sabe? O motor é muito bom, ele é bem espertinho para um motor 1.2 turbo. Consumo e a parte tecnológica. Melhorou muito porque ele tem o parque a cisca, ele estaciona sozinho. Já tem essa questão, né? Ele tem a questão dos sensores de ponto cego. É isso que eu estava vendo aqui. E isso ajuda bastante nos retrovisores. Isso que é diferente dos outros carros que eram retrovisores, ele é interno, né? Ele é interno, porque tem uns que ficam no espelho. No espelho, isso. Aí você tem que olhar muito para fora para poder ver. Esse aqui não. Você não precisa tirar tanto o campo de visão da frente, porque ele já acusa. Aí é um LED em preto e ele quando aciona, ele aciona um LED amarelo. Então você foca bem. E tem outras partes da tecnologia. Tem os sensores, né? 360 que ele também acusa. Tem o sistema de detecção de colisão. Ele detecta também se um veículo está muito próximo de você. Então ele te alerta. Ele faz um aviso sonoro junto ao para-brisa com LEDs vermelhos para te alertar. Ele dá uma leve frenagem, mas aí ele não freia totalmente. Você que tem que também ajudá-lo. E os pontos negativos, Léo? Fala a verdade aí. Vamos lá. É uma coisa que eu acho um pouco ruim desse veículo. Pela chave ser de presença. Já aconteceu comigo, tá? Deu esquecer a chave em cima do teto, entrei, dei a partida no start-stop. Simplesmente a chave caiu na rua, eu perdi a chave. E ele não me alertou, não me acusou, não fez nada. Então isso eu achei também um ponto ruim, negativo. Porque parece que o Nissan Kicks, ele avisa. Ele avisa. Ele avisa. O Corolla também ele avisa. Ele avisa, né? Esse aqui não. Eu tenho uma coisa também que eu não gostei. Não é que eu não gostei, né? Que vai desabonar o carro. Mas eu sinto uma vibração por ele ser três cilindros. Sim. Você sente que passa um pouco para dentro. Não é nada que... Absurdo. Mas se você está num carro quatro cilindros, quando você entra aqui, você sente um pouquinho. Exato. Isso é uma das coisas que também me incomodou bastante quando eu adquiri esse veículo. Porque, principalmente pela manhã, que o motor ainda está frio. Porque você saiu do quatro cilindros. Exatamente. Eu saí de um quatro cilindros. Quando eu fui para o três cilindros, que eu dei a partida no motor, eu senti aquela tripleta, aquela batida. Eu falei, caramba, esse motor está com algum problema. Mas não. Aí depois eu procurei a Chevrolet, verifiquei com o mecânico-chefe. E, realmente, isso é uma característica padrão de todo motor. Aí, três cilindros turbo, ele faz mesmo esse barulhinho, essa vibração. Mas depois que o motor aquece, fica quente, ele dá uma leve reduzida do ruído. Mas, assim, realmente, é um ponto negativo. E um outro ponto negativo, levando em consideração a segurança, que eu senti uma diferença muito grande dos carros que eu já tive com freio a disco nas quatro rodas, foi para esse daqui. Olha o ponto cego. É, porque esse carro, pelo tamanho, pelo peso, etc., na minha opinião, ele deveria ter, sim, freio a disco nas quatro rodas. E ele não tem. Infelizmente, a roda traseira é tão boa. E isso faz uma grande diferença, porque na frenagem ele deixa a deseja. Deixa. Deixa. É, você tinha me falado quando eu cheguei aqui, e aí, quando eu dei a primeira freada ali, eu senti que ele freia bem diferente. Freia. Ele é meio bobo, assim, e assim, é uma questão de adaptação. Você vai acostumando. Você vai acostumando e você sente a limitação. As limitações do carro, no dia a dia, com velocidade. Um pouco é, um tanto para acelerar, quanto para velocidade. Exatamente. Então, como eu já conheço as limitações de frenagem desse carro, quando eu vejo alguma coisa à frente, eu já sei exatamente o quanto eu tenho que frear antes, para eu não ter surpresas. Perfeito. Porque quando você pega qualquer outra marca com freio a disco nas quatro rodas, tipo um da Honda ou da Toyota, não tem esse tipo de problema. Gente, isso aqui é legal desse quadro, porque eu trago o proprietário, porque é uma coisa eu ficar elogiando, falando isso, aquilo. Agora, ele como dono, e todo mundo que vem aqui como dono, fala a verdade. Então, se você pensa em comprar um carro desse, você sabe exatamente, Léo, o que tem de bom, o que tem de ruim. E muitas coisas são melhores do que os pontos negativos. Eu estou aqui, é um carro extremamente macio de suspensão, talvez pelo pneu dele ser também um pneu maiorzinho, mais alto. Direção do carro também, extremamente macia. A Chevrolet também tem isso, ele tem uma direção elétrica, macia, os comandos no volante. Gente, o arzão dele digital também é bem bacana. Na minha opinião, o que ficou faltando aí, desejando no volante, né, de multifunção, é a borboletinha. Borboleta não tem, ainda percebi. Isso aí, até para você ajudar na frenagem, fazendo uma frenagem de freio motor, se tivesse uma borboletinha, aí ajudaria, mas nem tudo é perfeito. E visto que eu falei também aqui no começo, eu não indicava esse carro por causa do GNV. Eu estou andando aqui no GNV, cara, nada, nada de tremer, nada, ser redondinho, redondinho. Exatamente. Eu até achei que pudesse ser um problema essa questão dele ter o auto-stop, dele ficar desligando, ligando. E assim, eu sou daquela cultura do passado que, caramba, o carro, as pessoas tinham aquele hábito, né, sempre antes de desligar o veículo é bom jogar para a gasolina e etc. Entra, mas não, a tecnologia hoje também, essa quinta geração, ele desliga, desliga no gás, quando ele desliga no auto-stop, ele volta para a gasolina, mas em 5 segundos com o motor quente, ele volta para o gás e é imperceptível. O contagiro, lá no RPM, fica paradinho, sereno, ele não dá variação alguma na mudança da gasolina para o GNV, mas é perfeito. Muito legal, Léo. Cara, muito obrigado aí, tá? Por nada. Essas explicações aí para a nossa galera, para quem pensa em pegar um carro desse, gente, super indico esse carro aqui, porque é muito bacana, espaço absurdo interno do carro, bem confortável, você não precisa nem mexer o seu banco aqui, de chegar para trás e para frente, que o passageiro aqui entra normalmente, né? É isso aí. Show de bola, meu amigo. Um abraço. Muito obrigado, gente. Tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se não é inscrito também já se inscreve no canal, grande abraço, boa sorte e boas corridas. Tamo junto, valeu! Tchau. 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 Tchau.